Música Venha conhecer a nova sede da Chopana A Rainha das Batidas agora está em um novo espaço Mais amplo e moderno para atender ainda melhor você e sua família Música Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos Chopana, a Rainha das Batidas Música Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos Música 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 Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos Aliás, depois também subimos para o Canal 12 da NET Estamos em todas as plataformas das redes sociais Aliás, curta a nossa página, Tribuna Livre Roberto Samuel e você vai nos ajudar a tornar mais democrático esse espaço. Estamos transmitindo, além do nosso Tribuna Livre, também pela fanpage do jornal Guarulhos Hoje, mais de 178 mil curtidas. Essa é a nossa página, essa é a Tribuna Livre. Mas também estamos pelo jornal Guarulhos Hoje, pela fanpage do Guarulhos Web, pela fanpage também da TV Guarulhos, além dos sinais analógicos aqui da nossa TV. Estamos bem aí, hein? Aliás, se você quer ver alguma entrevista mais antiga, procura nosso canal do YouTube, Tribuna Livre 1. Ali você vai encontrar entrevistas desde 2010, material muito extenso, das maiores autoridades da cidade e também de várias pessoas aí da população, de todos os bairros que você encontra aí. Está muito bacana. Aliás, tem até ali, estou vendo ali, João Hanani, é um documentário que nós temos aí sobre a cidade de Guarulhos, muito bacana. Estamos aqui também para falar sempre de Guarulhos e para saber o que acontece em Guarulhos, www.guarulhosweb.com.br, o site mais acessado de Guarulhos. Já na primeira página, você vê as entrevistas que nós fazemos aqui. Essa aí é o direto da redação, hoje feito pelo Jonathan Silva. O que acontece, ele está fazendo até um relatório sobre o frio da nossa região aqui. Do lado direito, você vai ver uma outra plataforma também transmitindo ao vivo o nosso programa aí. Obrigado ao Danilo, que está trabalhando muito aí. Quero falar da ACE Guarulhos, nossa parceira, que, aliás, completou 54 anos, fez uma festa bonita no domingo. Parabéns ao presidente William Panek. Eles têm soluções para a sua vida, a vida do seu negócio. Vai conversar com a diretoria, tenho certeza que você vai ficar muito feliz. Olha, e a gente quer falar sobre o Guarulhos Paz. Eles estão com um negócio muito bacana aí, muito preocupado com alguns ônibus queimados na cidade. E eles falam que quando o ônibus é incendiado, toda a sociedade sai ferida. Quem queima o ônibus queima também empregos, oportunidades, saúde e lazer de todos que necessitam do transporte público. E eu queria saber qual é a vantagem de tocar fogo no ônibus, hein? Que tipo de protesto é esse? Apenas a população fica prejudicada, porque é um ônibus a menos numa linha. E para repor esse ônibus, olha, demora um tempo enorme, viu? Então vamos ter um pouquinho mais de consciência sobre transporte público. E hoje nós temos o grande prazer de receber uma dupla aqui, que está com um trabalho muito duro pela frente, hein? Do meu lado direito, primeiras-damas, doutora Graciane, secretária de Junta de Saúde. Boa noite, doutora. Boa noite, boa noite, Roberto. Um prazer tê-la aqui. Obrigada, obrigada pelo convite. E do meu lado esquerdo aqui, não menos importante, mas muito famosa aí, doutor Sérgio Iglesias. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os telespectadores. E muito obrigado por nos convidar aqui para trazer alguns esclarecimentos. Eu chamei o senhor de Sérgio Iglesias, de Sérgio não, de Júlio Iglesias, né? De Sérgio. É, eu falei, o doutor Júlio Iglesias vai estar aqui. O pessoal falou, nossa, vou assistir a um show do doutor. Aliás, ele vai ter que fazer quase, vai ter que ser um artista, né? Para poder colocar aquela secretaria em pé. Bom, primeiro, inicialmente, o que o senhor encontrou lá, doutor? Para a gente começar, o pessoal entender como é que está aquela secretaria. Bom, nós encontramos uma secretaria da saúde com uma série de dificuldades. Eu e a doutora Graciane fomos convidados pelo prefeito Guti e por esse governo por acreditar na nossa competência técnica. Eu e a doutora somos aqui da cidade, nascidos aqui, estamos, eu estou aqui, né? Na área da saúde, já transito há 33 anos pela prefeitura e sempre habilitando e exercendo a profissão como médico e várias vezes como gestor também. Tive vários cargos na secretaria da saúde. Mas à frente da secretaria, nós encontramos uma situação que nós não éramos tão familiarizados assim, que são as dificuldades, principalmente de caráter financeiro. Esse, sem dúvida, hoje é o nosso maior, maior e o obstáculo mais difícil na Secretaria da Saúde. Nós recebemos uma secretaria com um endividamento muito grande de 2016, vários fornecedores aí sem pagamentos, Os empenhos foram assustados no final do ano passado, uma dívida muito considerável e um orçamento que malou, né? Uma previsão orçamentária para 2017 que não é compatível com a arrecadação que está acontecendo. Então, isso tem trazido uma dificuldade astronômica na nossa gestão, mas não tenham dúvidas de que nós vamos superar esse obstáculo e que vamos fazer muita diferença. Esse é só um aspecto. Agora, na questão técnica, nós encontramos uma secretaria com números muito preocupantes, com uma mortalidade infantil muito alta, com assistência hospitalar superando a atenção básica. Nós temos na cidade de Guarulhos um número de consultas na urgência e emergência superando as da rede pública. Isso é uma inversão muito perigosa, porque a atenção básica a gente sabe que é ela que acaba evitando, em muitos casos, a hospitalização, a cronificação de doenças. E é ali que a gente faz a promoção à saúde. Nos hospitais, como a gente costuma dizer, a gente já está cuidando da doença em si, é óbvio também nos casos dos acidentados. E unidades básicas de saúde com lotação muito irregular de profissionais, algumas unidades em condições físicas muito precárias, unidades alugadas. E os nossos aparelhos da área de urgência e emergência, em condições também muito sucateadas no que se refere aos equipamentos e às áreas físicas desses hospitais. UPAs fechadas, duas UPAs fechadas, a UPA Cumbi, que é a UPA Paulista, nós encontramos fechadas há muitos anos. E várias unidades básicas de saúde com propostas de reformas, de ampliações, de construções, já com vários meses ou até mesmo anos, com repasse do Ministério da Saúde. E muitas que acabaram não cumprindo essas metas e até o próprio Ministério pedindo devolução destes valores. Então, assim, de uma maneira muito grosseira, Roberto, mas numa síntese muito rápida, essa foi uma situação que nós encontramos aí a princípio no município e que nós temos que enfrentá-la. Além de uma desassistência também, uma falta de investimentos na atenção psicossocial também, que nos preocupa bastante. Nos acompanhando o Padre Kleber lá de Recife. Ele vai estar assistindo aqui. Obrigado. Ele que é aqui da Nossa Senhora de Fátima, né? Estivemos lá. Estivemos lá na paróquia respondendo perguntas também. Ele está de férias. Ele está mandando abraço para vocês aqui. Já a Ciara Nascimento também mandando uns abraços. O Dianário Fiorillo, doutor Sérgio, amigo de ano. Será que lembra de mim? Manda um grande abraço para ele. Lembro, sim. Dianário Fiorillo, a Valcalista nos acompanhando, o funcionário público Luiz Carlos Peninha. Pergunta ao secretário quando vai ser normalizada a entrega de remédios. Daqui a pouco ele responde. Silvana Zamprônio nos acompanhando também. O Francisco Virton Chiquinho, que ele é o presidente do Sindicato dos Gráficos, nos acompanhando, mandando um abraço para a doutora Graciane, pois tive o prazer e a honra de conhecê-la. Ele que foi diretor também da Prefeitura. Emerson Carlimpe, está dando boa noite para nós. Guto Pompeu também nos acompanhando. Julinho Pompeu, o padre Kleber, aqui de Anário Fiorillo. Silvana, Emerson. Bom, está todo mundo. O que a doutora Graciane chegou lá e falou assim, nossa, vai ser difícil para a gente arrumar isso aqui, doutora. Faz um panorama. Bom, eu estou na Secretaria da Saúde há 20 anos. Sempre trabalhei no H&O. Você conhece tudo lá. É, na urgência e emergência não me surpreende. Fui gerente do TAPARAIS durante 8 anos pela gestão Santa Casa e sempre fui do HMU. Então, meu foco sempre foi urgência e emergência. Sou cirurgiante de formação, fiz administração hospitalar. E urgência e emergência não era um medo. Eu acho que a gente tinha desafios, abrir as UPAs, mudar a referência, deixar o hospital para casos de complexidade maior, fortalecer o BESHA era o nosso plano. Mas a gente tinha uma dificuldade grande com o RH médico. A gente estava com uma utilização de um chamado plantão de convocação para suprir as nossas necessidades. E isso foi um... A gente foi refém desse plantão de convocação. Então, foi uma atitude bastante corajosa do governo Guti, da gente mudar a gestão do HMU, HMCA e Paravente. Ah, e o HMU, que era o lugar onde eu trabalhava, HMCA, que é onde o Sérgio estava. Por que isso? Justamente para a gente conseguir agilizar o atendimento da população na urgência e emergência, que era o nosso maior desafio. Se a gente fortalece a urgência e emergência, faz com que esse paciente, na sua necessidade preemente, na urgência, a gente consiga resolver. Essa foi uma atitude bastante corajosa e foi, acho que, o diferencial do nosso início de gestão. Fomos bastante criticados pelos sindicatos, tivemos várias conversas, ainda continuamos com essas conversas. Mas foi uma atitude bastante importante. Teremos agora, quinta-feira, a inauguração da primeira fase do HMU. Acho que a gente já vem colhendo frutos de uma celeridade do atendimento, de uma agilização. Eu acho que isso foi a nossa diferença. Então, meu foco era a urgência e a emergência. O desafio para mim era aprender a atenção básica. Mas a gente trouxe para a equipe pessoas bastante competentes nessa área. A doutora Ana veio de São Paulo para cá, ensinou a gente, vem ensinando sobre a atenção básica, que era a nossa fragilidade, já que eu era da urgência e emergência. Eu acho que, aos poucos, foi pegando as informações e a gente foi trilhando aí o nosso caminho. Fico feliz da gente estar conseguindo colher frutos nos seis primeiros meses. Eu acho que isso era um grande desafio. Ter conseguido abrir a UPA nos seis primeiros meses, que era uma proposta do governo Guti, foi um prêmio. Estava lotada a inauguração e ela está funcionando muito bem. Aliás, a Marcinha Cristina falou, boa noite, queridos, parabéns pela UPA paulista. Todos elogiando. Marcinha Cristina. A Lu, Ana Costa, parabéns pela abertura da UPA paulista. Esperamos que mantenha um bom atendimento aos munícipes. Bom, bastante elogia aqui. Nos acompanhando o William Alves, o Hélio Pinassi, o Jorge Itaiar, nosso parceiro, está nos acompanhando. Obrigado. O Edson Davi, ex-vereador. Samuel, dê um forte abraço no grande secretário doutor Sérgio. Esse eu conheço e o Guarulhos está de parabéns por ter um secretário muito competente e conhecedor da área. Está bem com a galera, está tranquilo por enquanto. Precisou fazer o papel que a população espera, né, Roberto? Por enquanto, nenhuma crítica aqui. Marquinhos dos Pimentas, assistindo, abraço para você, Roberto, e o secretário também, o médico dele. Marquinhos lá do Pimenta, nossa, bastante. O Emerson está dando boa noite, desejando uma boa noite para nós. A Zamprônio também. O Padre Kleber, boa noite, Roberto. Boa noite, doutor e doutora. Boa noite a todos. De Fortaleza assistindo. Deus abençoe a vossa missão. Eu os recebi na paróquia Nossa Senhora de Fátima e foi muito bom. A palavra do Padre Kleber. O Guto Pompeu, boa noite a todos. Um grande abraço do doutor Sérgio e doutora Graciane. Seres humanos maravilhosos. Bacana. O Chiquinho também está mandando um abraço para vocês. Silvana Zamprônio, Luiz Carlos Peninha. Pergunta ao secretário quando vai ser normalizada a entrega de remédios. Muito bem, vamos lá. No final do ano passado, quando ocorreu a suspensão dos empenhos e quando nós assumimos em janeiro, na verdade quem assumiu a secretaria, e nós não podemos deixar de falar nesse fantástico nome que montou essa equipe, doutor Roberto Lago, esse um grande guarulhense também, uma história até um pouco maior do que a nossa, só a título de curiosidade, foi o doutor Roberto Lago que me nomeou para entrar na prefeitura em 1984, e foi meu pai que nomeou o Roberto Lago como médico na Secretaria da Saúde, bem mais atrás. Está tudo em família. Está tudo em família. E assim, o doutor Roberto Lago compôs essa equipe em janeiro, logo que nós chegamos, nosso grande problema, maior problema foi o desabastecimento. Vários, vários, praticamente todos os fornecedores da prefeitura, pela queda do empenho, pela suspensão do empenho que ocorreu no final de dezembro, nós fomos atrás dos medicamentos que começaram a faltar e atrás das empresas que se tornaram todas credoras na prefeitura. E nos deparamos com empresas que estavam há dois, três, quatro, até cinco meses já sem receber da prefeitura. E quando você vai cobrar um credor que faça um abastecimento, tendo uma dívida, na área da saúde, é muito diferente. Porque quando você precisa de uma medicação, quando você precisa de um determinado insumo na saúde, você não pode esperar. Você tem que acabar buscando um mecanismo de negociação. Só que nós não podemos fazer o pagamento a essas empresas credoras em 2017, com as verbas de 2017, porque isso se tornou o chamado restos a pagar. Eu acabei fazendo escola de gestão financeira. Eu falo muito para a Graciane. Eu fico muito na questão financeira e jurídica, a Graciane fica muito na parte técnica e a gente vai nos deparando com os problemas e assim vamos caminhando. E aí o que acabou acontecendo? Nós tivemos que esperar ocorrer o aparecimento ou o ingresso de um dinheiro novo em 2017 para começar a chamar os fornecedores para negociar. Agora imagine você, todos os fornecedores com dívidas, praticamente todos com dívidas, e os insumos começando todos a entrar numa fase de desabastecimento muito crítica. O que nós fizemos? Nós separamos por prioridade e conforme o governo foi tendo uma nova arrecadação em 2017, o governo Guti, o prefeito Guti e o secretário também de Finanças, Peterson, que eu quero aqui deixar uma saudação muito especial, porque tem de fato também tido um olhar muito diferenciado para a saúde, começaram a viabilizar os acordos e os pagamentos. São muitos fornecedores, é muita dívida e a gente vem regularizando conforme a prioridade inicial. Nós passamos uma situação extremamente difícil nos três primeiros meses, já começamos a regularizar o abastecimento, ainda temos sim, e a população sabe, eu e a doutora Graciane não viemos aqui para fazer uma gestão de mentira, nós temos uma gestão de verdade, porque essa é uma verdade incontestável e nós viemos para fazer uma diferença, mas temos que colocar a casa em ordem. Temos melhorado muito o abastecimento, ainda alguns itens nós temos dificuldades, mas eu acho que nós já conseguimos regularizar, Roberto, pelo menos aí 60%, 70%. Para você ter uma ideia, esta semana eu concretizei o pagamento de um tomógrafo comprado em outubro de 2016, que foi instalado no Hospital Pimentas Bom Sucesso, que não havia sido pago, e este tomógrafo apresentou um problema, quebrou, ficamos sabendo da falta de pagamento e a empresa estava se negando a fazer o reparo mesmo na garantia pela falta do pagamento de um tomógrafo comprado em outubro de 2016. 905 mil reais. Tivemos que chamar a empresa, fazer um acordo, e foi assim com o Aite Martins, e foi assim com fornecedores de praticamente todos os insumos e medicamentos. E é assim que a gente vem gradativamente resolvendo o problema. Fechamos essa semana um grande acordo para pagamento da Aite Martins, uma dívida muito grande. Fechamos também, ontem, o secretário Peterson e eu assinamos um acordo com a FIP, que é a empresa que faz os exames laboratoriais da prefeitura, um valor aí na casa de quase 9 milhões. Então fizemos um parcelamento em 10 meses, dentro daquilo que a prefeitura pode honrar e pode pagar. Não temos como fazer esses pagamentos como essas empresas gostariam. Mas percebam que são imprescindíveis. Exames laboratoriais, eu estou falando de rede de gases e oxigênio, eu estou falando de um tomógrafo, assim como passamos com gases, com todos os insumos e todos os medicamentos. Imagina o tamanho da lista de medicamentos da Secretaria da Saúde. Absurdo. Mas estamos regularizando sim, vamos colocar tudo isso em ordem e vamos fazer grandes avanços, pode ter certeza disso. O que surpreende às vezes é achar que às vezes a gente compra por lote. Ah, essa lista de materiais, então a gente cota e uma empresa vai fornecer tudo o que a gente precisa. Não. Então, cada item é uma cotação diferente. Às vezes é uma empresa diferente. Então, o número de empresas que fornece a grade de medicamentos que a gente precisa é infinita. Mais de 300 contratos para a Secretaria da Saúde. Contratos para fornecimento dos medicamentos. Então, é um mapa para acompanhar. O Lucas, eu vou pedir para ele colocar uma foto. O nosso amigo Vlamir. O Vlamir. O Vlamir. Está no SAI. É, está no SAI. O Vlamir ali está acompanhando o nosso programa. Esquiavinato. Esquiavinato. É um nominho difícil. É difícil. Esquiavinato. Olha, fez uma selfie lá. Muito bem, muito bacana. Muito bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar... Não, nós temos alguns minutos ainda. Queria te fazer uma pergunta da Val Calisto. Boa noite, Roberto. Gostaria de perguntar ao secretário. Secretário de Juntos. Quando eles irão convocar os ACS que estão aguardando há tempos? Tem UBS que não convocou nem o primeiro colocado. E eles estão dentro das vagas. E por que os profissionais da NASF não podem participar da abertura das UBS aos sábados? Jardim Fátima, ligados no programa. Obrigado, Aval, lá do Jardim Fátima. Quem pode responder? Vamos lá. Bom, a atenção básica por nós, eu acho que esse vai ser o grande salto do governo Guti. Nós temos que investir muito em prevenção à saúde, em promoção à saúde e fazer com que a população tenha próximo da sua casa todas as resoluções para as suas dificuldades e seus problemas. E que não precise se deslocar em regiões tão distantes como a gente acaba percebendo que é o centro da cidade. Então, gradativamente, nós vamos ter que ampliar em muito as equipes de saúde da família. Nós assumimos esse governo com aproximadamente 103 equipes de saúde da família. Nós temos uma proposta com o governo Guti de, até o final do ano que vem, fecharmos com 200 equipes de saúde da família. 198. Tá? 198. Eu vou arredondar para 200. A senhora agradecer não se incomodar. O ministério falou, não foi? O ministério falou assim, 200 eu não vou te dar. 198. Tem importância, mas é praticamente dobrar em apenas mais um ano, a gente espera estar fazendo isso. Nesse primeiro momento, nós tivemos um investimento muito grande na urgência e emergência, porque a urgência e emergência estava colocando a vida das pessoas numa condição extremamente crítica e perigosa. Então, nós tivemos que ter uma ação ousada, o prefeito Guti investiu muito na mudança do HMU, do HMCA e da Policlínica Paravente. E na atenção básica, nós já começamos sim a dar os primeiros passos. Nós acabamos de montar mais 13 equipes de saúde da família, o prefeito acabou permitindo, apesar de eu e a Graciana chorarmos muito nesse momento de falta de recursos financeiros, mas o prefeito de fato tem sido muito sensível. Já conseguimos otimizar 13 novas equipes de saúde da família. E fizemos algo inédito nesse município, que foi começar a abrir unidades básicas de saúde aos sábados. Que as pessoas muitas vezes trabalham durante a semana, não pode acompanhar um familiar e nós estamos fazendo um atendimento com demanda agendada e também com demanda espontânea. Aliás, a Silvana Lima está dando parabéns para vocês. Essa foi uma ação que tem tendo uma repercussão muito positiva, a população tem sido muito bem acolhida e tem buscado muito as unidades. E é algo que a gente pretende estar expandindo sim, né, doutora Graciana? Acho que aos sábados a gente teve uma ação emergencial, no início com a doutora Ana, que cuida do núcleo de atenção básica. Ela falou que era uma necessidade, tinha que fazer várias ações naquele momento. Mas a gente tem percebido que ao longo desses sábados que a gente vem abrindo, não está tendo tanto movimento quanto se teve no começo. Então a gente está num rearranjo dos sábados, das ações aos sábados. O doutor Sérgio teve no sábado agora a nova Bom Sucesso, não foi? E estava vazia. Então emergencialmente a gente abriu muitas e teve uma procura grande, talvez agora um pouco menos essa procura. A gente precisa realinhar as ações que vão ser mantidas, mas num modelo talvez diferente. Ela falou da questão da equipe do NASP não participar. A princípio era um assistencialismo, o núcleo de apoio ele faz outro tipo de ação. Então era o atendimento do pediatra, do clínico, do ginecologista, coleta de Papa Nicolau, teste de... Então eram ações de assistenciais mesmo, não era de apoio. Diz que talvez o NASP não tenha participado nesse momento. E os agentes nós começamos a chamar agora. E os agentes comunitários primeiro para completar essas mais 13 equipes. E o prefeito diz que a gente, semestre que vem podemos, esse agora já começamos, daqui a um mês, dois, a gente já vai lá pedir de novo. Tínhamos pedido 45, né? Ele deu menos, mas a ideia é chegar a 198 até o final do ano que vem. E aí sim, os acessos vão ser chamados, porque a saúde da família é o médico, o agente comunitário e a enfermagem. Enfermeiro de família também, que é um enfermeiro diferente ali, enfermeiro de 40 horas. Maria Aparecida Martelo. Pulou já, muitas perguntas. Suzana, mas eu vou fazer, não vou ficar do sobrenome não. Suzana Nunes, está dando parabéns. Roseli Pintuti, boa noite a todos. Qual a expectativa do conselho das ambulâncias do SAMU, do concerto, das ambulâncias do SAMU? É, quem está fazendo a pergunta é a Roseli. Silvana Lima, está dando parabéns. O Júnior de Malta, o Júnior de Malta, Samuel, queremos saber se a SPDM vai continuar aqui no Hospital dos Pimentas. Boa questão essa daí. Aliás, vocês têm novidades para o Hospital dos Pimentas, não tem? E do SAMU também, vamos falar disso aí. E do SAMU, tá. Então, eu quero pedir para o pessoal continuar compartilhando. Segundo bloco, o doutor vai falar sobre essas respostas. Nós temos aniversariantes, vamos soltar aniversariantes. Comercial, voltamos com o direito da redação e aí conversamos com o secretário de saúde e secretária adjunta de saúde, hein? Quando a gente veio no Pedro, o Pedro falou, não dá. Olá, confira agora os aniversariantes desta terça-feira, dia 18 de julho. Cantamos parabéns para a Fadia Cadri, Flávia Gomes, Ivandro Moreira e Marcelo Munhato. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. A Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, um zero dois, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AMG. Para mais informações, ligue 2087-2520-49651745 ou 96769-4434. Você, motorista autônomo, venha fazer parte do nosso sindicato, o Sim de Lotação. Desde 1999, oferecemos diversos serviços para os nossos sindicalistas, como o departamento contábil, consultoria jurídica com recursos de multas, exames toxicológicos, entre outras vantagens. Conheça a nossa sede na rua Padre Cláudio Arenal, número 349, Vila Fátima, Guarulhos. Telefone 4964-6157. Presidente, Cícero Mossoró. Comerciário, esse é o sindicato dos empregados no comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.estapeguarulhos.org.br Presidente Pedro Zanotti Filho Seja bem-vindo a mais um Direto da Redação. Confira as principais notícias dessa terça-feira, dia 18 de julho de 2017. E o Adamastor Centro será palco da sétima edição da Feira do Estudante, que acontece aqui em Guarulhos dos dias 22 e 23 de setembro. Com realização da Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Assuntos Difusos e da Subsecretaria da Juventude, os participantes terão a oportunidade de conferir exposições de instituições públicas e privadas, além de exposições na área de Artes e Entretenimento. E para mais informações sobre o evento, é só ligar no número 24 08 0255. E os interessados em comercializar produtos na Festa da Carpissão, que acontece nos dias 7, 26 e 27 de agosto, terão até sexta-feira para se inscreverem. Os sorteios para definição das licenças estão marcados para o dia 26 de julho, às 10h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, responsável pelo edital. E para você que sentiu na pele a mudança de clima, prepare-se, porque a precipitação, aliada às baixas temperaturas, fazem com que o resto da semana seja de frio e bastante chuva aqui na cidade. Segundo a Climatempo, as temperaturas oscilam entre 9 e 18 graus só hoje. Já amanhã será o dia mais frio da semana, no qual a temperatura máxima será de 16 e a mínima de 9. Só na quinta-feira é que a temperatura sobe um pouco, mas não é bom animar, pois a máxima será apenas de 23 graus. E essa foi mais uma edição do Direto da Redação. Se você quiser continuar informado sobre as notícias da cidade, é só acessar www.guarulhosweb.com.br. Até a próxima. Muito bem, estamos de volta aqui, já combinando com os doutores aqui para que eles voltem daqui a um mês, porque são muitas perguntas e eles não vão conseguir em uma hora responder todas. A Maria Aparecida Martelo, ela escreveu o seguinte, estamos esperando melhoras na saúde e remédios para a população. Bom, o Júnior de Malta, ele falou sobre o hospital, elas já responderam. Silvana também mandou já os parabéns aqui. Suzana Nunes Maleca, Pedro do Parabéns, dando parabéns para eles. Já respondemos. Alves Dadá, cadê os insumos das crianças diabéticas? Até quando vai ficar essa pouca vergonha? Segundo ela, está faltando. Podemos começar por essas crianças aqui, insumos para as crianças. Está faltando insumos, doutor? Está, isso foi a primeira coisa que eu falei logo. E a gente tem que, assim, isso nos aflige demais, demais. Existem alguns itens que têm nos deixado muito aflitos. E na saúde, quando nós olhamos para a nossa, para toda a nossa cesta de medicamentos, insumos e equipamentos também, isso nos preocupou muito, muito. O grande problema é que, assim, nós temos empresas que nos forneciam os itens, nós fizemos alguns acordos, nós estamos tentando sanear todos, e o que acaba acontecendo é que o abastecimento não acaba ocorrendo na sua plenitude. E uma dificuldade, que isso é algo que nós não esperávamos encontrar, é que eu não posso simplesmente recidir um contrato vigente, porque a prefeitura não cumpriu a sua parte no pagamento. Nós temos que tentar negociar, nós temos que buscar uma solução, e se, de uma outra forma, esse contrato se encerrar, nós temos que iniciar um novo processo de licitação e compra. Uma outra dificuldade que nós também tivemos foram alguns contratos que se extinguiram e não foram renovados. E quando isso ocorre, você não tem como fugir de um processo licitatório, porque os itens, quando comprados no volume e na proporção que a gente compra para a cidade de Guarulhos, eles não têm como fugir de um processo regulamentar de compra. Estamos, sim, regularizando. As crianças com diabetes, todos esses hipertensos, todos esses pacientes, gradativamente está melhorando, sim. Podem acreditar que eu e a doutora Graciane todas as semanas nos reunimos com a nossa diretoria e o pessoal de finanças, e o que a gente mais está batendo agora é a questão ainda dos insumos. Melhoramos, eu tenho certeza, que na faixa de uns 70%, e não conseguimos melhorar todos. Mas, olha, é a nossa aflição e podem acreditar que é o que eu mais falo com a Gragá, nós temos que dar um jeito nisso, porque não dá mais para a gente continuar tendo tantas dificuldades por conta do abastecimento. Mas, tenha um pouquinho mais de paciência, nós vamos tentar resolver isso bem breve. Eu só queria usar... Só rapidamente, a Silvana está dizendo que é funcionária do UBS Bom Sucesso e viu o senhor lá no sábado. Sim, foi com o prefeito lá. Só queria deixar, usar esse espaço para dizer da farmácia popular. Teve uma polêmica recente, o Ministério da Saúde deixou de ter essa expertise, eles não querem mais esse modelo farmácia popular. E nós temos só uma. Então, isso não terá um impacto muito grande na população, porque eles vão ampliar as parcerias das farmácias privadas, com a que tem farmácia popular. Eles vão garantir um aumento do repasse do teto da assistência farmacêutica. É importante que virá uma verba maior para o município, que é uma verba per capita, então vai ter um valor maior de repasse. mas fecha dia 31 de julho. Vou aproveitar o espaço, porque a farmácia popular da João Gonçalves fecha dia 31 de julho. Então, mas eles entendem que é melhor melhorar o repasse, porque ela era uma unidade central, não tinha nada na periferia, não era uma abrangência grande. A nossa cidade só tinha uma farmácia popular. Eu acho que o impacto na população não vai ser grande. E eles vão ter uma ampliação dos parceiros. nos acompanhando o padre Paulo Afonso, grande Paulo Afonso. Está mandando um abraço para o amigo Sérgio Iglesias. E também o Sidney Gonçalves, ele é diretor da Câmara Municipal, o Sidão, está mandando um abraço também aqui. O Eduardo Henrique Martins, ele que é o vice-presidente da Associação dos Engenheiros de Guarulhos, também está mandando um abraço para a dupla aqui. O Armando Turcão, ele que é dos Falcões, está agradecendo ao secretário por fornecer uma ambulância para um grande evento dos Falcões. Final do mês, isso mesmo. Nonata Cunha Rocha, gostaria de reivindicar ao secretário, doutor Sérgio, médico para a área 10 da Unidade Básica de Saúde do Jardim Fortaleza, visto que os usuários estão agendando consulta para falar com o enfermeiro para o mês de outubro. Isso é um absurdo. Eu estive lá nessa unidade semana passada, no Jardim Fortaleza, uma unidade muito grande, uma gerente bastante comprometida. E deixa eu dizer uma coisa para a população. Nós fizemos, eu ainda estava vendo com a doutora Gracena que amanhã exatamente nós temos que apresentar para o prefeito um resumo de tudo que nós fizemos nesses primeiros seis meses. Uma ação que nós fizemos, que a população da periferia já está começando a perceber, nós remanejamos 1.050 pessoas. Até como veio com a doutora Gracena, Graça, você tem razão, 1.050, você tem certeza desse número? E ela falou, sim, foram 1.050 as pessoas que nós remanejamos. E nós tínhamos algumas unidades centrais com lotações de médicos, dois, três, quatro médicos em algumas unidades centrais, que pelo deslocamento você fixar um profissional médico nessas unidades era muito mais simples. E a periferia com unidades sem médicos há mais de um ano. O que nós fizemos? Nós chamamos todos, nós conversamos com os profissionais, respeitamos a classe, eu e a Graciana fomos presidente e vice-presidente respectivamente da Associação Paulista de Medicina até poucos anos atrás. Temos muito respeito pela categoria, mas temos uma grande dificuldade na cidade e nós tivemos que fazer um remanejamento. Nós deixamos de ter unidades sem nenhum médico. Pode acontecer pontualmente, aquela que não tinha nenhum, que nós colocamos um, ele sai de férias, a gente remaneja, mas hoje, efetivamente, nós conseguimos ter pelo menos um médico em todas as unidades básicas de saúde. Estive no Fortaleza e o Fortaleza está com uma demanda de fato muito grande. É uma unidade que nós vamos olhar com muito carinho, nós vamos expandir aí também questões de equipe de saúde da família e nós vamos sim buscar dar uma assistência maior. Este é um ano muito difícil, não tenho dúvidas disso, porque é um ano de a gente começar a colocar a casa em ordem, nós conseguimos um rearranjo muito positivo na urgência e emergência. Pode perceber que todas as perguntas, você não fez nenhuma pergunta entre HMU e HMCA até agora. Se fosse a um... Há um tempo atrás era só pergunta de HMU e Hospital da Criança. Então você não viu nenhuma pergunta. Não que esteja perfeito, está longe do que nós queremos, mas já começou a ter muita diferença. Agora, este ano, nós estamos fazendo esse rearranjo muito grande, estamos olhando a atenção básica com esse redimensionamento e relocação de profissionais e não tenham dúvida que nós viremos muito pesado na atenção básica. Vocês que dependem do posto de saúde próximo da sua casa pode ter certeza que esse é um olhar especial que nós temos. Nós acreditamos que vamos investir na atenção básica e mudar a realidade de saúde desse município a partir daí. Pode ter certeza. Então a gente tem que pedir que tenha um pouco mais de paciência e estamos atentos. Tive sim no Fortaleza, tive no São João na semana passada, tive a semana passada também na Nova Bom Sucesso, como foi citado por uma pessoa e o prefeito Guti tem ido conosco em várias unidades para ver, para acompanhar e fica até mais fácil, né, Graciane? Quando a gente, o prefeito indo e presenciando, ele se sensibiliza e ele tem nos atendido dentro daquilo que é possível. Tem algumas questões que são legais, né? Você não consegue passar do seu limite de responsabilidade fiscal. Então a gente tem algumas questões que são, de fato, muito complicadas. Para você ir lá conversar, explicar, tem que passar pelo crivo da Secretaria de Administração, qual a porcentagem que a gente está, nós estamos no limite da responsabilidade fiscal. De segurança de contratação. Então isso, tem que pensar um pouco, a gente tem que trazer para a população a informação completa. Então para a gente conseguir despachar 13 equipes de saúde da família foi uma negociação, o limite está ali no pescoço. Agora a gente está tentando negociar as reposições. Teve algumas demissões, algumas pessoas aposentaram, como que a gente vai repor? Então a gente está tendo uma conversa com o secretário Nilson bastante próximo também, tem que dar respostas rápidas para a gente, para que a gente possa ter essa reposição quando tem a saída desse profissional. Talvez isso também nos ajude. Nos acompanhando aqui, o Vlamir, ele está escrevendo aqui o seguinte, seus entrevistados são nota 10 e dando muita audiência, 1.800 pessoas nas visualizações até agora e aumentando a audiência cada vez mais. O assunto é muito bacana. O Ronaldo lá do Taboão, você vê que o pessoal está de Fortaleza, já de Fátima, lá do Outroponto, bom sucesso, Pimentas. E esse aqui é do Taboão, o Ronaldo, ele está dizendo que está gostando do programa. Muito obrigado. O Dr. Iglesias vai falar um pouquinho sobre o SAMU, é isso? É, nós encontramos o SAMU numa condição muito crítica no começo do ano. O SAMU, com 21, na época, tinham 21 viaturas, sendo que muitas viaturas em condições extremamente precárias, várias viaturas encostadas com motor fundido, com problemas de mecânica gravíssimos, viaturas já com muitos anos de rodagem e a manutenção preventiva, muito, muito precária, praticamente uma manutenção preventiva que eu ouso dizer que já não estaria nem acontecendo, tendo em vista o estado que nós encontramos as viaturas. Bom, nós também caímos nas mesmas dificuldades. Eu não consigo pegar uma viatura do SAMU e levar na oficina da esquina, consertar e fazer um cheque e pagar. Existe a necessidade de que isso seja feita através de empresas que fornecem peças, empresas que fazem a mão de obra e fazem o conserto das viaturas. Então, essa foi uma dificuldade muito grande, Roberto, que nós encontramos mesmo no SAMU. Além disso, equipes incompletas e gradativamente nós fomos conseguindo corrigir algumas viaturas, consertar algumas viaturas, mas são viaturas que de fato ainda estão em condições muito difíceis. o governo Guti conseguiu já em comecinho de fevereiro três novas viaturas que estão rodando, mas ainda nós não estamos na plenitude que gostaríamos, não. Estamos muito longe disso. Fomos até Brasília, eu estive com o prefeito em Brasília há três semanas, tivemos com o ministro da Saúde, eu e o prefeito Guti. O Guti foi muito incisivo com o ministro que nos atendesse e ouvimos do ministro que existia um pleito muito maior do que o número de viaturas que poderiam ser disponibilizadas. Então é uma dificuldade que ainda nós estamos encontrando sim. Nós já estamos desencadeando um processo de licitação para uma empresa de manutenção preventiva e corretiva e fizemos uma reestruturação de pessoas lá no SAMU. e veja como o abastecimento é crítico em todos os setores da Secretaria da Saúde porque a empresa que fazia manutenção dos ventiladores dos equipamentos do SAMU também sem receber. Os insumos que eu uso dentro do SAMU os medicamentos os soros os suportes ou seja os tubos tudo que você acaba utilizando para você ter que entubar uma pessoa todas essas empresas também tivemos que negociar e o SAMU também sofreu com essa falta de abastecimento. Então você percebe como um insumo uma gase inviabiliza praticamente todo um processo de saúde. Como fica a saúde se eu não tiver abastecimento de seringa por exemplo? Eu uso seringa no hospital eu uso na unidade básica de saúde eu uso seringa no SAMU e eu te digo que na saúde eu tenho pelo menos 200 itens que inviabilizam o funcionamento da saúde. Se eu não tenho eu não tenho o soro não funciona se eu não tenho o equipo que liga na agulha não funciona é um inferno brasileiro se eu não tenho agulha também não funciona e se eu não tenho o esparadrapo para fixar a agulha também não funciona lençol de papel está sendo abastecido agora em segunda-feira é uma coisa que inviabiliza como é que você troca e coloca um paciente agora que conseguimos o acordo com a empresa agora que estão começando a nos abastecer isso aí isso nos deixa envergonhados perante a população porque a população às vezes não sabe de tudo isso ela não é obrigada a saber de tudo isso ela paga seu imposto em dia e ela quer chegar na unidade e ser atendida com o mínimo de dignidade o lençol traduz o mínimo de dignidade em respeito da população olha o doutor nosso tempo está acabando SPDM SPDM vamos lá rapidinho vamos lá só acompanhando João Carlos Panoca nos acompanhando o Gilvão Passos nos acompanhando também aqui obrigado pela audiência grandes parceiros viu você viu são grandes o João é amigo meu de infância e o Gilvão é uma pessoa fantástica a gente só vive pedindo para o Gilvão é verdade olha eu queria falar muito sobre o PA Paraíso não vai dar tempo mas o PA Paraíso então eu vou falar do SPDM deixa a doutora Graciane falar um pouquinho do PA Paraíso que ela é expértil ah dá e sobra então vamos lá bom SPDM Hospital Pimentas Bom Sucesso Hospital Pimentas Bom Sucesso é um hospital inaugurado já há muitos anos e pasmem temos dois andares que ainda estão no concreto tá é um hospital que vem sido administrado pela SPDM já há alguns anos e existe uma insatisfação enorme da população com relação aos serviços prestados existem pessoas que têm uma visão positiva mas é surpreendente a quantidade de pessoas insatisfeitas com esse hospital hoje um movimento de aproximadamente 300 pessoas na Secretaria da Saúde fazendo um protesto organizado isso eu tenho que reconhecer a igreja acompanhando as pessoas o padre Kleber que é um padre daquela região também você vê que o Clero tem me procurado muito graças a Deus tá protegido é e o padre Kleber junto com a Rosalia que é uma líder de bairro ali da região eles foram pacificamente reivindicar que a SPDM não continuasse a frente do Hospital Pimentas Bom Sucesso nos entregaram um abaixo-assinado com 20 mil assinaturas que eu levei contra a SPDM continuar no Hospital Pimentas Bom Sucesso levamos nas mãos do prefeito Guti ele nos recebeu de imediato e esse abaixo-assinado está conosco bom o que vai ser feito o contrato da SPDM vem-se dia 30 de julho agora nós abrimos um chamamento público ou seja nós fizemos uma análise do hospital uma análise técnica nós chegamos a uma conclusão do serviço que nós queremos daquele hospital muito acima do serviço que hoje é oferecido nas condições em que o hospital está um serviço maior de mais qualidade e de mais quantidade e abrimos para que empresas interessadas se inscrevessem essa inscrição termina na sexta-feira e até sexta da semana que vem devemos devemos ter o nome da empresa que vai assumir esse hospital já temos 16 empresas interessadas isso é muito positivo e existe um compromisso do governo até porque já existe um dinheiro que também já está numa conta parada há alguns anos e esse dinheiro é para a conclusão da segunda e da terceira fase do hospital isso concluiria em definitivo o hospital para que pudesse trabalhar na sua plenitude e que também é mais uma promessa que nós esperamos cumprir neste mandato que é terminar a segunda e a terceira fase do hospital que há muitos anos com esses dois andares no concreto eu vou passar eu vou passar aqui aliás já que nós falamos do tabuão PA Paraíso o Ronaldo que é do tabuão ele manda um pedido peça dedicação ao secretário secretário um olhar especial ao tabuão o PA Paraíso está mal agora a UBS Jardim Acácio não está tendo pediatra ajuda a nossa comunidade por favor é o pedido do Ronaldo eu só quero registrar aqui que tem muita gente nos acompanha depois eles brincam ô Roberto você não falou meu nome está com raiva de mim não não é isso não é que realmente o nosso tempo está curto nós estamos aqui acompanhando sabe quem está nos acompanhando o vice-presidente do sindicato dos metalúrgicos de Guarulhos o Cabeça é o Cabeça o Josinaldo Cabeça isso mesmo ele está nos acompanhando aqui estou tentando pegar a questão dele ele estava falando sobre a terceirização o Jefferson está falando sobre os 105 médicos vamos deixar isso para uma outra oportunidade Rita de Caça está nos acompanhando Luiz Carlos Peninha o Josinal está perguntando Josinal sobre a terceirização não sei se vai dar tempo eu vou ver se a produção me arruma uns minutinhos só para ele dar pelo menos uma pincelada nessa questão das terceirizações tá ok primeiro doutora Graciane falando sobre a PA Paraíso chega-se até uma piada a Secretaria da Saúde enquanto eu falo do PA Paraíso eu fui gerente de lá durante oito anos eu saí lá em 2015 quando era a gestão Santa Casa quando teve troca de gestor para a Fundação ABC eu saí e fiquei na prefeitura só não fui mais gestora mas eu tenho um carinho muito especial pela região o BS Acácio a gente foi recentemente lá no BS Acácio ela é uma UBS tradicional com modelo é um modelo misto lá o BS Acácio mas é uma UBS num prédio alugado inadequado tem até uma promessa de um terreno na parte de trás para ser construído uma nova UBS a gente foi até com o vereador Romildo lá para ver essa região então é uma região que é muito importante que a gente encontre uma saída definitiva para o BS Acácio mas o PA Paraíso tem uma verba de 2008 é na época a deputada Janete Pietá para a transformação do PA Paraíso em UPA essa verba era do São João e do Paraíso depois foi revertido só para o Paraíso tinha mais ou menos 2 milhões e meio para a transformação do PA Paraíso em UPA se você transforma um PA em UPA você tem um repasso federal mensal então você tem um subsídio federal para o custeio dessa unidade então é interessante que todos os PA se transformem em UPA e esse projeto para a transformação do PA Paraíso estava bastante aquém do que a gente precisa é com a Caixa Econômica tem que ser seguido trâmites específicos da Caixa entrega de documentação do projeto e nesse momento a gente está no momento da licitação do projeto do projeto arquitetônico assim que o projeto estiver definido a gente entrega essa documentação da Caixa ela vai validando os passos assim que definir isso o PA Paraíso precisa passar por uma reforma grande estrutural é um prédio muito antigo ele era uma UBS pequenininha ele foi sendo adaptado para direito baixo então é uma reforma bastante importante e precisa sair a equipe de lá então existe até uma conversa já com os líderes de bairro com o conselho gestor de lá que por um período o PA Paraíso vai precisar fechar até para que a gente possa reformar e essa reforma é importante para transformar aquela unidade numa UPA aumentar o número de observações ter ortopedista que é um desejo antigo da população lá do PA Paraíso e da região do Taboão então essa está na nossa pauta hoje conheci o novo diretor da Secretaria de Obras falei agora quando eu olhar para você eu vou falar PA Paraíso PA Paraíso enquanto não sair esse PA Paraíso vai sair e rápido atenção Taboão doutora Graciane falando aqui agora sim Josinaldo Cabeça ele que é vice-presidente dos sindicatos metalúrgicos ele faz a seguinte questão a terceirização da saúde recebe críticas da população a prefeitura tem dados que comprova melhoras ou melhorias desse trabalho? sem dúvida olha eu não uso tanto a terceirização como uma expressão técnica eu uso gerenciamento em cima de um modelo de gestão isso é que é o mais importante o segredo da terceirização como queiram ou do gerenciamento de um modelo de gestão é isso aqui é papel é contrato bem feito se você fizer um contrato bem feito se você amarrar o seu parceiro em cima de um projeto sério daquilo que você está comprando daquilo que você está pagando com o dinheiro do munícipe e você tiver mecanismos de controle e avaliação eficientes eles vão sim e tem condição de entregar um bom serviço e se não o fizerem nós temos como substituir de forma rápida e eficiente veja a insatisfação que a população está apontando aí no Pimentas bom sucesso e o contrato está chegando no seu trigésimo mês então os nossos modelos que nós implantamos hoje no HMU e no HMCA e no Paravente por exemplo que é da Gerir que gerou tanta polêmica eles são avaliados mensalmente eles podem ser repactuados trimestralmente semestralmente eles podem obter eles podem ser assim penalizados com desconto por não cumprir metas muito sérias de qualidade e quantidade então esse mecanismo faz com que o parceiro tenha uma atuação técnica e responsável dentro daquilo que a gente julga o ideal para a nossa população o número de queixas e reclamações caiu muito em relação ao HMU e HMCA que estão numa fase ainda muito inicial e muito precoce de mudanças em maio iniciou a Gerir no HMU quinta-feira agora às oito e meia da manhã a primeira etapa do novo HMU já será entregue é uma área de acolhimento e de recepção muito grande eu estive lá hoje inclusive pé direito enorme um local super adequado a população que chegar lá vai se espantar com o que observará e saibam que nós ainda não consideramos essa questão desses hospitais o ideal o HMU é um hospital inaugurado em 1973 o antigo pronto-socorro municipal de Guarulhos que quem inaugurou foi nada mais nada menos que Sérgio Iglesias meu pai em 1973 eu lembro perfeitamente que ele era cobrado como que fez um hospital tão no meio do mato como era na época a região do bom clima Luto Pompeu disse que seu pai o trouxe ao mundo olha você viu que trabalho foi culpado o pai dele no hospital municipal foi mesmo tem vários meu pai trabalhou 40 anos na antiga Santa Casa que hoje é o hospital municipal da criança que também é outro problema para todos nós há uns tempos atrás teve um problema de esgoto no hospital como fomos ver quebramos o chão tinha manilha ainda então essas estruturas físicas elas estão ultrapassadas para o tipo de instituição hospitalar que a gente preconiza nós temos aí um grande anseio nós temos conversado muito com o governo Guti o Guti está abraçando essa nossa pretensão de fazermos um hospital vertical nessa cidade aí sim nós vamos solucionar em definitiva a questão H1000 e HMCA o que hoje nós estamos fazendo é uma gestão responsável nós não podemos na urgência emergência Roberto sofrer essas dificuldades que você está assistindo na atenção básica porque ali segundos e minutos fazem a diferença de uma vida então no gerenciamento compartilhado o que aconteceu nesses contratos eles tem que repor médico eles tem que comprar insumos tanto que na quinta-feira agora já vai ser inaugurado um tomógrafo novo no HMU que tinha um tomógrafo de 17 anos que era uma parceria com o hospital Nipo Brasileiro um equipamento obsoleto e ultrapassado quinta-feira agora também primeira fase mais o tomógrafo novo no HMU isso em 60 dias e um hospital cujo último pedido de alvará da vigilância sanitária está datado do ano de 2003 nós temos um compromisso da gerir que a gente consiga em nove meses um alvará da vigilância sanitária ou seja devolvendo o mínimo de dignidade na assistência nesse hospital agradecer a produção nos arrumaram cinco minutos a mais deu para explicar tem muita coisa estão quase quebrando o vidro estão quase quebrando o vidro tem muita questão teve um rapaz aqui que perguntou se os dois se os doutores usam o SUS ou se usam tem plano de saúde eu acho que a pergunta não é por aí viu Emerson eu acho que a gente tem que discutir a coisa um pouco mais profunda mesmo porque eles são médicos se tiver algum problema eles nem se tratam então é mais fácil mas a cutucada valeu não estamos na Secretaria da Saúde por isso não por causa própria mas por uma devolutiva para a nossa sociedade exatamente agradecer muito aos dois vamos perguntar para a doutora Graciane se ela pode vir aqui mês que vem depois das minhas férias claro depois das férias você está bem? venho bem prazer tê-la aqui obrigada Roberto obrigada obrigada a todos os ouvintes bilhões de canais de comunicação nem vou saber reproduzir muito obrigada a todos doutor Sérgio Iglesias muito obrigado por ter vindo espero que o senhor possa vir aqui outras vezes o senhor vê que a gente tem perguntas de toda a parte da cidade graças a Deus estamos aí e sempre é importante levar esse tipo de informação para não criar muitas vezes ruído onde a informação pode ser um pouco mais clara falto sim Roberto queria agradecer a oportunidade isso para nós é uma missão e um grande desafio nós temos um compromisso muito grande com essa cidade eu nasci aqui Graciane nasceu aqui e chegou o nosso grande momento o prefeito Guti nos deu uma oportunidade ímpar e nós vamos abraçar essa causa até o final pode ter certeza todos os senhores e mais uma vez peço desculpa a essa população ainda por algum desabastecimento nós nos sentimos envergonhados dessa situação mas vamos fazer a diferença me dá só mais um minutinho agradecer aos nossos colaboradores a Ashtabrindis que trouxe até uns brindis para nós um pendrive doutora Graciane com um pendrive bonitinho família Caldas está vendo bacana aqui e também o amigo nosso nos deu isso aqui mas ele foi tão bacana que ele pediu para nem precisar falar o nome dele então é muito bacana mostra de novo você quer mostrar de novo Lucas mostra aí aqui também coisa bacana agradecer muito a eles agradecer a toda essa audiência fantástica de hoje amanhã amanhã das 13h30 às 14h30 tem reprise depois vai para o canal 12 eu estou sentindo que estou esquecendo alguma tem sim nós temos aí 5 vouchers assim que fala sério vouchers de 20 reais da dona gourmet que vai nós vamos sortear na quinta-feira olha que bacana é o pessoal trabalhando muito por Guaruz graças a Deus muito obrigado pela audiência e até o próximo programa e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto